O nome dessa poesia é a esperança dentro da cartola Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase irmão Tudo vai, tudo volta, a continuação do enredo Ilusionistas levando a esperança pra dentro da cartola E de dentro dela sai uma rosa Rosa perfumada com essência doce intensa Fragrância que exala, imensa sensação prazerosa Mas essa rosa agora exposta diante de uma multidão Não conseguia vislumbrar sua missão Servindo de acessório no espetáculo daquele século Em um território desconhecido Onde está o caminho? Ela se perguntava baixinho, mas ali ninguém podia discernir Ilusionistas vão te distrair aí Uma bela rosa invadiu a prosa Energia calorosa, liberdade mentirosa Deixa a natureza agir sem interferir Uma mãe atenciosa com o filho Assim como a rosa é valorosa pro jardim Seja a vida, mais simpatia no dia a dia Te conectará às flores e a tudo ao redor Erramar o suor na luta e saborizar as vitórias Será maior Seja a luz, iluminando quem te conduz E quem aprende com você a viver, a sentir, a crescer, sem ferir Vamos nutrir, vamos zegar Seja água, esqueça as mágoas, vai se lavar Sem lamentos, todo acontecimento é um aprendizado pra se agregar Seja você mesmo, nesse mundo cruel Ilusionistas vão sabotar o sabor do meu Seja você mesmo E assim poderá enxergar a autenticidade no papel Pro real do céu Pois é o alicerce da minha estrutura O amor cura, o amor cura Você enxerga ou apenas vê E a esperança nunca esteve na cartola Ela sempre esteve dentro de você O amor cura distanque A alteração do México Seja você queira Seja suas dúvidas Seja você queira Seja sua a nível Você queira Seja você queira Lyça Sua Mine Po ADHD Grã O B enfírito